Bom dia pessoal, aqui é o Bruno do canal Banco World Cripto Olha quem está aqui atrás E essa velhota A gente vem acompanhar um pessoal que a gente conhece aqui E os vídeos estão ali Então vou filmar aqui a orla Final de semana aqui da Suíça, aqui de Genera Vou filmar a biblioteca ali E vamos ver como é bonito juntos, tá bom? Então vou dar uma pausa Vou continuar Deixa eu ver Tem que pegar longe a minha câmera, né? Bicho vai alto Mas moleque, não pode ver um negócio desse aqui Que eles viram bicho, galera Galera, eu já fiz besteira, olha aí, ó Caramba Deu, hein? Será que ela aguenta? Tá morrendo aí? Tá morrendo ou não? Olha, vou mostrar pra vocês o jato ali rapidinho Depois eu volto com a minha galera e depois eu vou pra ali, ó Vou lá pro jato Deixa eu ver Eu fiz um jato Tem som que contou a ver que ele está aqui Eu já, a prédio vai pra lá E lá tem um bocado de gente Uma galera, mano Vem comigo Olha, eu tenho sempre que trazer os pãozinhos, mas eu esqueço Patinho, patinho Patinho, não Não tenho pão Estão querendo que eu dê pão, mas eu não tenho Olha, eu tenho um vídeo, galera Que eu fiz ali naquela Naquela roda gigante Nem sei se dá pra ver daqui Tem um vídeo aí que eu fiz na roda gigante Pega um bando pra ir até lá e voltar Tem uma história, hein? Caraca, tem muita gente Patinho Patinho Galera, eu não vou até lá, até lá não Porque é muita gente É meio longe Mas Dá pra vocês terem uma dimensão O quanto é legal passear aqui, né? Vou só até aqui Quando a gente passa embaixo do jato lá É bem fresquinho Tem muita Muito Respingo de água, né? E aí fica geladinho Pra cá é mais gelado Tá bom? Então lá foi onde eu fiz Aquele vídeo na roda gigante Tá aí No meu vídeo de passeio Do outro lado, lá onde eu fico Todos os hotéis de luxo Onde fica o pessoal do Dubai E tudo mais lá Tá? Ali Tem um farolzinho Tá bom? E nós vamos hoje Passear Daqui Pra lá Tá bom? Deixa eu voltar Aqui o que eu acho engraçado É que tá todo mundo aqui No centro da vila de Cueca Cueca não, sunga, né? Que é bem ali a praia O pessoal vem final de semana aí Tira foto Toma banho Bebe Vira bicho aí Bota música Aí tem uma tal de baby plágio É lotado Aí fizeram Refizeram Tá maior a baby plágio E aí eu vou mostrar pra vocês É mãe? Tá calor? Não tô Rapaz brasileiro Todo lugar A gente se encontra Olha aí Tá com a camisa do Brasil Esse daqui Esse aí não é brasileiro não Esse é pagodeiro Esse é irmão dele De 10 mil anos mais novo A tatuagem é melhor do que a dele Pôs a mamãe ali E vou fazer a minha volta ali sozinha Que ela vai ficar descansando lá Sentido a baby plágio ali Tá, galera? Olha Eu tinha deixado a minha moto por ali assim Depois eu mostro mais ou menos onde eu deixei Lá na frente Mais lá na frente Lá tem um parque Indo direto Bem direto Daqui com os 3 quilômetros Da esquerda Tem um local Que é uma piscina pública Dentro do lago Mas eu não vou até lá Eu acho bacana Essas atracadoras Que tem aqui Aqui em Genebra Perto do jato Aqui Como eu falei Do outro lado lá São os hotéis de luxo Bom Aqui tem umas casas Mais antigas Aqui, né? É bonito também Mas do outro lado É mais classe É mais um escarabarão mesmo Tem umas empresas Super caras Do outro lado E pra ali Depois da roda Lá São as Botiques de luxo Eu acho bacana Essa moto Ela é elétrica, galera Da BMW Mas não é essa moto Que eu quero pra mim ainda Eu quero uma Integra Olha, eu tô chegando Aqui perto da Baby Plage Tomara que o YouTube Não frete Eu tô pegando essa música Essa música E tô entrando aqui No lugar onde o pessoal Faz um pouco de treino Com essas cordinhas Aqui Eu fiz um pouco Eu não sabia fazer nada Mas ainda a pouco Eu fiz Deu certo Vou tentar fazer aqui Ao vivo pra você Rapidão Eu acho que não vai dar Pra eu fazer O que o pessoal Tá fazendo E já vai fechar aqui Não sei se vai dar Pra eu fazer Vem, vem, vem Vem Rapaz, ela vai conseguir Olha Olha, a outra Ela já consegue Depois eu vou tentar Depois dela Trébia De ver se ele não for Ai, ai, ai Com a câmera É mais difícil, galera Com a câmera É muito difícil Pelo menos eu tentei, né Galera, eu tô chegando Aqui na Baby Plage Tem esse pub aqui Que é top Que lá do outro lado Ali, olha É um jardim top Eu me esqueci O nome do jardim É igual Da estátua top Olha Bonita Quem será essa mulher? Deve ter o nome dela Em alguma placa Bonita essa estátua Como vocês veem Tá lotado, galera Lotado É muita gente aqui Passar aqui na grama E a gente vai lá Pra praia Eu queria fazer Um vídeo Dentro desse trenzinho Ali Mas pelo que eu vi Não vai dar Hoje não Esse trenzinho Eu acho legalzinho O pessoal fica Tudo contente Dentro Aqui, mano É qualidade de vida Aqui Tô te falando Olha aqui Todo mundo Na grama Na praia Eles fizeram Essa parte nova Lá que eu falei Que é o novo A nova piscina Tá vendo Mas eu já tinha a piscina Mas eles fizeram Ficar maior E aqui é a Baby Plage A bagaceira Que tá hoje Tá vendo É muita gente Muita gente E aí Eu vou ver se eu trago Uns dias aí Eu pego uns dias de folga Quando eu vim aqui Na Baby Plage Com mais calma Fumar com mais carinho Olha o molequinho Né E aqui é um local Verdadeiramente turístico Muita gente aqui Tira a camisa A Copacabana Da Suíça Mano Aqui Stop Olha Os caras jogam Pobelo aqui Tá vendo Por quê? Pra não jogar Aqui na praia Então o cara Tem um lugarzinho Pra jogar pro belo Ficou um negócio Bonito aqui Né Pra não ficar poluído Pra criar A consciência Das pessoas Né E ali A Baby Plage Era só até aqui Galera Antigamente E hoje em dia Não Ela estendeu Estendeu E tem tudo Isso aí Ela vai até lá No Inclusive pra mim Até lá mesmo Vai ser longo Meu vídeo Quantos minutos Já tá? Oito minutos Cara Olha isso As lanchazinhas Né Dos barãos E tal Um dia Eu vou ter uma lancha Olha O cara não tem uma lancha Comprou em Flávia Viu? Casal beijando Virou o Brasil Aqui Ali pra você Que quer tomar um banho Antes de ir pra casa Pega um sabonete Que a gente lava ali Viu? Mulheres Bonecas Balzeadas Só que aqui Não tem Cervejinha Aquele cara Vendo cerveja Vendo geladinho Essas coisas Não tem Essa parte aqui Olha É pedra Mas lá Eles colocaram areia A Baby Plage Mesmo é areia Né E aí Tem gente de biquíni Tem gente de roupa Igual eu Mas tem muita gente Aqui curtindo o sol Mesmo E depois de depois De amanhã Segunda, terça Quarta-feira Eu vou dar uma volta Aqui De boa Na lagoa Né E é isso Mostrei mais ou menos Como é a Baby Plage Aqui Nova Baby Plage Né Tá maravilhoso Isso aqui Ó Deu até vontade De eu tirar a roupa Também Ficar aqui Logo peladão Né A ciência Ela é cara Mas Tem essa vantagem Dos locais bonitos Da diversidade De De origens Né Do salário Que não é ruim Se Deus quiser Esse ano Vou estar entrando Nesse salário Aqui Salário suíço Né Tem umas mulher bonitas Aqui também E é isso Galera Eu vou fazer um 360 Aqui Pra vocês verem Mais ou menos E lá No caso Mais pra frente Tem uma boate De luxo Eu quase trabalho Lá um dia desses Mas como eu não tinha Meu papel Eu não pude trabalhar E sabe ano que vem Né E sabe ano que vem Se Deus quiser Então Eu acho que esse vídeo Foi legal Não foi? O que vocês dizem? Vou voltar Só que não dá Pra filmar Top Daqui Por causa do sol Que tá ali Só vai atrapalhar Então Vou fechar Minha imagem aqui Nessa parte aqui Fazer um 360 Comendo E Vou voltando Vou fechar Minha imagem aqui E o que der Pra filmar De retorno Sem o foco Do sol Eu filmo Eu achei um negócio Interessante aqui Eu acho que isso daqui É o banheiro Fizeram Fizeram um banheiro Tá vendo? Todo cheio de Rapaz Olha aí Top o banheiro Suíça Mano Tá vendo como é? Fizeram um negócio Público aí Mas fizeram um banheiro Olha Eu tô contra o sol Mas a direção Que eu vou é ali Pra me informar De lá pra cá Vai ficar um pouquinho melhor Eu acho Então galera Eu tô entrando aqui Num Num lugar que eu acho Que vai dar pra filmar melhor Tá na sombra aqui Que é a Baby Plaza em si Meu Deus Essa música vai cagar Meu vídeo Então Entrar aqui na areia Essa areia é artificial Tem uma galera de brasileiros Fazendo bagulho Barraca né Espanhol Pois é Daqui eu acho que vai dar pra filmar melhor Acho que dá sim Então é mais ou menos por aí Verão aqui em Genebra Ver se eu consigo Tá virando um pouco aí Copacabana né galera É muita gente galera Essa Baby Plaza Era só isso aqui Ano passado hein Só isso aqui ó Agora mano Olha aí Atrai muita gente Tá vendo Muita gente E só quando era aqui Já era bacana Imagina se tá ali tudinho hein Tá enorme Tá bonito mesmo Vou pra cá Que tá tocando uma Parada de uma música Vai atrapalhar Vai desmonetizar O meu vídeo A galera Traz a bagaceira deles aí De negócio de cerveja Tá jogado E vira um bicho Mano aqui Depois de amanhã Eu tô virando bicho Aqui também Ah daqui Dá pra filmar bem Tá vendo Aquela galera ali É brasileira Você reconhece Um brasileiro que vocês vejam Eu reconheço Virando bicho ali Depois talvez Eu me entrose lá com eles Tem um lugarzinho aqui Das crianças Se balançarem Ali lá Se penduram também O outro gira ali Mano É bagaceira aqui Tô te falando Então essa parte aqui Tem areia Mas a parte dali É pedras Dá um pouquinho no pé Do outro lado lá Pra ali Eu trabalho numa piscina Na França Do outro lado de lá Lá Chama-se Tonon Tonon e Avião Fiz até um vídeo Num lugar perto de Avião Aqui No meu canal Pra vocês Então galera Acho que é isso Vou voltar lá Vou pedir pra vocês Se inscreverem Se gostarem desse vídeo Dar o like Apertar o sininho Pra vocês verem locais Como esse Todo dia Eu saio Vou mostrar O mundo da criptomoeda O mundo dos ativos Sem ser criptomoeda Dos estoques Das ações Eu estudo Faço react Mostro pra vocês Só me segue Você vai se dar bem Tá bom Dê o seu like Compartilhe Se inscreva Xô 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 xá 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 Igual diz o Daxon Que é um edropeiro Gente boa É isso galera Nessa imagem maravilhosa Tá E desejando pra vocês Um ótimo final de semana E um ótimo indício de semana Tá bom Família Banco Vamos junto galera Não se esquece De se inscrever Fui Tchau 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 Tchau